Além do horizonte, existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva e escutar no canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescuras Mas se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Mas se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois SBT e você no ar com essa música gostosa No super sábado mais um programa pra todo o estado O programa de hoje tá especial Aliás, muito no clima da páscoa Tem hoje dica de decoração Tem receitinhas de chocolate fáceis de fazer Tem muita coisa boa Tem caravana da moda Você que tá sempre esperando a caravana internacional da moda Então agora vou dar uma palhinha do que vai rolar no programa de hoje Marja vai ensinar uma delícia Uma nova tendência que tem Que são os ovos, né? Recheados com brownie Uma delícia Vou tá mostrando a forma bem simples De a gente estar preparando Pra todo mundo que tá te assistindo Assistindo a gente E conseguir fazer Depois a gente vai ensinar A fazer uma barrinha de chocolate Escrever nela Deixar ela bem bonita também De uma forma bem simples A galera já tá lá fotografando Eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês Então bora lá Hoje a gente vai aprender um ninho Um mini ninhozinho Pra relembrar a infância Que é bem gostoso Pra você botar depois bombom Chocolate E um mini engradado decorado Seems like everybody's got a prize I wanna hold sleep at night When the sale comes first And the truth comes second Just stop for a minute And smile Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious You've got shade on your eyes And your hands so high That you can't even have a good time Everybody look to the left Everybody look to the right Can you feel me? What pain we love tonight Is not about money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the road ends Forget about the prize day In about a Cha-ching, cha-ching In about a Yeah But blame, but blame Wanna make the road ends Forget about the prize day We need to take you back in time When the males and majors all unite And the whistle all blow and video hosts I'm not the only one getting time Coisa boa começar o programa com essa música maravilhosa Isadora Porto, ela é manezinha, fez sucesso em um concurso de talentos Vai ficar todo o programa, é a nossa atração musical de hoje Daqui a pouquinho tem mais música e bate-papo Daqui a pouquinho, Isadora, eu vou pedir mais músicas, mais sucessos, mais coisa boa Então tá boa tarde, gente Daqui a pouquinho a gente vai conversar, ela vai apresentar o músico também O programa tá só começando Bom, gente, a Páscoa tá chegando no fim de semana que vem, né? Tá chegando e muita gente tá pensando nos presentes, né? O que que eu vou dar? Então hoje eu vou te ajudar com algumas dicas e receitas pra fazer Você mesmo em casa vai fazer Tem artesanato, tem receita Mas se você em casa quiser presentear, por exemplo, com coelhinhos Eu não tô falando de coelhinho, de chocolate, nem de pelúcia Eu tô falando dos coelhinhos de estimação Existem algumas raças diferentes São fofinhos, pequenininhos Mas, como todo e qualquer animal de estimação, exige cuidados Então será que o coelho se adapta, por exemplo, facilmente a um apartamento, por exemplo? A gente vai descobrir agora e quem vai me ajudar é a médica veterinária Priscila Gomes Tudo bem? Tudo bem Você está com um coelhinho muito fofo aqui Isso Tem nome? Essa é a Cassie A Cassie É ela, a Cassie Bom, tem muita coisa pra gente saber Mas pra quem tá em casa e com dúvida A primeira coisa que eu vou perguntar é O que que se precisa saber antes de comprar um coelhinho pra dar de presente? Principalmente pra uma criança Assim, quando se trata de criança, a gente sempre pede pros pais, principalmente, tomarem cuidados Porque pelo fato de ser um animal mais paradinho, bonitinho, fofinho O primeiro instinto da criança é pegar e apertar Só que o instinto de defesa do animal é morder e arranhar Então pode machucar a criança e o animal também pode se machucar com isso Então sempre ter uma supervisão de um adulto quando for brincar com o coelhinho E de preferência pra crianças maiores também Que já tem uma noção de como pegar um bichinho e como tratar o bichinho A questão de alimentação Existe uma ração específica? Ou pode comer a famosa cenoura? E tem outras coisas que pode estar comendo também? Primeiro que coelho gostar de cenoura é mito É mito! É mito! Eles comem cenoura, mas a parte da cenoura que eles mais preferem é o caule, as folhas da cenoura Então ele é um animal herbívoro Ele necessita de folhas, verduras, frutas, legumes E principalmente feno A base principal da ração do coelho, da alimentação do coelho é a base de feno E pequena parte só a ração O restante, mas a verdura, fruta e folhas E a questão da higiene, por exemplo Como é que funciona pra ele estar sempre limpinho? Como é que faz a higiene de um coelho? Ele não é um animal que tem necessidade de ir com frequência pra um pet shop tomar banho Pode ser feito aí um banho esporadicamente Quando ele tiver com um cheiro mais forte Na verdade ele mesmo se limpa Ele tá sempre se limpando, lambendo as patinhas, lambendo o corpo Então ele é um animal bem higiênico Geralmente ele faz as necessidades só num localzinho No restante do recinto dele ele fica pra deitar, brincar Existem várias raças, né? Várias raças Qual é essa raça da Cassie? Essa daqui é a TED Ela é a menor raça de mini coelho que a gente tem descrita até hoje Eu vou pedir pra ter mais coelhinhos pra entrar Vou pedir pra vir Olha só que grandão esse A Cassie vai ficar aqui? Pode ficar Ó, a Cassie vai ficar no meu colo Ih, esse lindo, quem é? Esse daqui é o Avlon Ele é um mestiço de Nova Zelândia Que é uma das maiores raças do mundo, né? Então pode ver a diferença dele, é bem grandão comparado com a Cassie Aí o problema de quando a gente adquire um coelhinho sem saber a procedência direito É porque a gente pode não ter noção de quão grande vai ficar Então a gente tem que tomar cuidado com isso também Animais maiores necessitam de espaços maiores Olha só, peraí Deixa eu pegar e botar a Cassie aqui Eu vou... O pessoal tá vendo... Afastar um pouquinho a cestinha aqui pra não esconder o coelhinho Depois a gente vai mostrar coelhinhos de chocolate A Cassie tá se sentindo em casa aqui Olha só Já tomou conta do sofá, vai voltar pro meu colo Vai roubar o teu lugar Vai roubar o meu lugar Eu queria tirar uma dúvida também Ele é um animal noturno? Como é que funciona? Troca o dia pela noite? Essa questão de horário de dormir ou não? Na verdade eles são animais mais crepusculares Que na natureza eles são considerados presas Então o horário que eles se alimentam, que eles comem, que eles saem mais da toca É no entardecer e no amanhecer E é importante saber tudo, principalmente saber tudo isso A alimentação, os hábitos Porque não adianta comprar e depois abandonar, né? Isso Nessa época do ano tem um grande índice de abandono Que as pessoas acabam comprando pra presentear crianças e outras pessoas também Só que não tem noção do cuidado que precisa o animal E acaba tendo um grande índice de abandono, né? Aí por isso a gente tem alguns conhecidos que trabalham com um projeto de resgate E encaminhamento pra lares adotivos Que é o projeto Adote um Orelhudo Adote um Orelhudo, que legal Vamos chamar mais um coelhinho, mostrar mais uma raça Olha só que diferente Ele fica aqui tranquilo no sofá? Fica, né? São todos tranquilos assim Falando que eram todos tranquilos, ele já tá mais agitado Qual é o nome desse? Esse aqui é o fiapo Ele é um mini loop, né? É uma outra raça Ele tem a orelhinha mais caída e o tamanho dele é um pouquinho maior A gente consegue virar ele um pouquinho de frente? Será que o loop deixa? Deixou A Kessie que tá de boa aqui, né? Tá? De rainha do programa Bom, cada raça, tudo que você falou é meio que parecido pra cada raça específica Ou tem muita diferença nos hábitos? A base da alimentação é igual pra todos Higiene também Higiene também A questão dos animais com pelos mais longos é a questão da escovação Que como eles têm um período de troca de pelo É legal tu fazer uma escovação com frequência Pra evitar as bolas de pelo, muito nó Tudo isso faz mal pro coelhinho também Temos mais um coelhinho pra mostrar? A diretora deu mais tempo Então a gente vai mostrar mais um coelhinho Bem diferente também, né? Olha só Que bonito Quem é esse? Essa daqui já é a minha Ela é a Chloe E ela é uma mesticinha, né? Ela não tem uma raça definida Tem um olho A gente consegue enxergar melhor o olho A Kessie a gente tem que ficar procurando um olhinho pra enxergar Olha só Bom Então a gente tem que reafirmar Que tem que saber tudo direitinho Pesquisar mais Quem tiver mais dúvidas pesquisar na internet Por quê? Porque não adianta comprar um animalzinho e depois abandonar Isso é pra qualquer animal Mas agora que a gente tá no clima da Páscoa, né? A gente trouxe os coelhinhos, então, pra falar especificamente deles Esse movimento tem um site específico, né? Tem, tem um site Tem uma fanpage no Facebook O pessoal volta e meia precisa de voluntários, de ajuda Então eles É legal procurar primeiro adotar um bichinho antes de comprar, né? Maravilha Tem essa opção, então, de adotar Bom A gente tá falando de Páscoa e você em casa, né? Se prepara, porque agora a gente vai ter fortes emoções gastronômicas Se você é louco por chocolate, por doce e tudo que é parecido Corre pra anotar a receita que a gente vai mostrar Porque é de dar água na boca Ovo com brownie Olha só Quem vai ensinar tudo pra gente? Chocolate de Páscoa É a Karina Luiz Que sabe tudo de culinária Karina, já tô curiosa pra saber o que você vai ensinar pra gente preparar em casa pra Páscoa Marja, eu vou ensinar uma delícia Uma nova tendência que tem Que são os ovos, né? Recheados com brownie Uma delícia Vou tá mostrando a forma bem simples de a gente estar preparando Pra todo mundo que tá te assistindo, assistindo a gente, conseguir fazer Que maravilha Tem mais alguma coisa? Depois a gente vai ensinar a fazer uma barrinha de chocolate Escrever nela, deixar ela bem bonita também, de uma forma bem simples E todo mundo também vai conseguir fazer, tenho certeza Pra fazer um ovo de Páscoa recheado, você vai precisar Para a parte do brownie de chocolate e castanha Três ovos inteiros Uma xícara de açúcar refinado Uma xícara de açúcar mascavo Uma colher de chá de essência de baunilha 200 gramas de chocolate pra fazer a casquinha do ovo 185 gramas de manteiga 185 gramas de chocolate Uma xícara de trigo Uma pitada de sal 4 colheres de chocolate em pó 150 gramas de castanhas trituradas E uma folha de papel manteiga Para a parte do brigadeiro cremoso, você vai utilizar Uma caixinha de leite condensado Meia caixa de creme de leite E duas colheres de chocolate em pó 50% cacau Karina, agora eu vou te perguntar então Como é que a gente faz esse ovo brownie? Primeiramente, a gente tem que comprar uma forma Para a gente estar fazendo a casquinha do ovo Certo? Então essa forma chegou para facilitar a nossa vida Ela tem duas partes de acetato e um silicone Então nós vamos derreter o chocolate Eu vou trabalhar na casquinha com chocolate fracionado A gente derrete ele no micro-ondas de 1 em 1 minuto De uma forma bem prática Então o chocolate agora está derretido E a gente vem colocando até a marcação na forminha Tá Marja? Então, colocamos o silicone Agora E a outra parte do acetato Encaixamos corretamente E o chocolate todo já vai subir E formar a bordinha do ovo Da casquinha Tá certo? Damos uma batidinha para tirar o ar dentro Viramos a forma E levamos para a geladeira uns 15 minutinhos Até ficar todo cristalizado Agora a gente vai fazer o brownie De uma forma bem simples também Nós vamos colocar no bol da batedeira Três ovos inteiros Uma xícara de açúcar mascavo E uma xícara de açúcar refinado Vamos deixar batendo por uns 3 minutinhos Agora a Karina vai derreter 185 gramas de chocolate meio amargo E 185 gramas de manteiga sem sal No micro-ondas De 30 em 30 segundos Até derreter os dois por completo Assim que já bateu os ovos com açúcar A gente vai colocar a manteiga e o chocolate derretido dentro da batedeira E bater mais ou menos uns 30 segundinhos Após isso Vamos colocar os ingredientes secos Uma xícara de trigo Uma pitada de sal Quatro colheres de chocolate em pó 50% de cacau Vamos mexer com uma espátula Deixando uma massa bem bonita E adicionamos 150 gramas de castanhas trituradas Para untar a forma Eu vou utilizar um spray desenformante Passando na forma inteira Vou pôr o papel manteiga E em cima também do papel manteiga Vamos colocar o spray desenformante Para quem não tiver o spray Pode estar passando a manteiga também Colocamos a massa na forma E levamos ao forno pré-aquecido 170 graus Em média 40 minutos Enquanto o brownie fica no forno assando A Karina vai fazer o brigadeiro cremoso Então na panela a gente vai pôr Uma lata de leite condensado Meia caixinha de creme de leite Pode ser tanto creme de leite de caixinha Ou creme de leite fresco Daí são 100 gramas de creme de leite fresco Para quem preferir E 3 colheres de cacau em pó De 50% de cacau Então a gente vai levar ao fogo E vai dar um ponto de brigadeiro mole E chegou a hora de finalizar o ovo brownie A gente vai intercalando Dentro da casquinha do nosso ovo Brownie, brigadeiro, brownie, brigadeiro E finalizamos com um brownie em cima E umas pitanguinhas de brigadeiro E é só degustar, né? Que vai ficar uma delícia esse brownie Tudo muito delícia Mas muito gostoso esse ovo brownie Gente, olha, eu garanto A receita é maravilhosa E daqui a pouquinho tem mais receita de Páscoa Bem fácil de fazer Tem também artesanato Dicas de como decorar a casa Tem também dicas de beleza das famosas E mais um episódio da Caravana Internacional da Moda Uma produção especial feita lá no deserto do Atacama, no Chile Se prepara que hoje tem muita emoção pela frente Tudo isso daqui a pouquinho Mas agora eu vou pedir música Pra nossa maravilhosa Isadora Porto Pode ser? Claro Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Um universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso naquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça no mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Laia, 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 laia A gente não pode ter tudo E as últimas husbands E as intoxicadas E as últimas bisnes E as famílias As últimas